Música Todos os não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o áudio mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver o sentido da minha terra Eu quero ver o sentido do meu sangue Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Todos os não se agitam Toda adolescência cata E a minha mente gira E toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro Não é um bem nem um mal É apenas a indiferença É apenas o áudio mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Não quero ver a gente da minha terra Eu quero ver a gente da minha terra Eu quero ver o sentido do meu sangue Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Eu sei que vivo em outra utopia Mas tudo vai cair na realidade Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Parou Pensou E chegou A essa conclusão Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Hey! Transcrição e Legendas Pedro Negri